Canal Dublo Imitando apresenta Até a pé o Grêmio volta pra casa Foi a primeira vez que eu vi o Imortal morrer, Chico Tava mais assustado que cachorro em canoa Parece que nem entraram em campo E o primeiro gol foi tão ligeiro que não deu nem pra suar os cabelos do sovaco E aí, Cardano, recuou mal e o peixe começou a lapar, dá 1 a 0 O gol foi com 11 segundos, Chico Futebol é assim, vacilou, se lascou Mas também o atacante correu mais do que cachorro quando foge de vacina Pensa numa carreira grande O segundo foi dele, Marinho Chagas Qualquer semelhança é mera fuleiragem E o Grêmio trocou ele com o Santos por um zagueiro e uma pipoca bocos E logo no início do segundo tempo, pia de novo, 3 a 0 peixe Também esse goleiro tá mais aéreo que drone com pilha fraca Ele fez que ia, mas não foi, fez que foi, mas não ia Eu achava que o Grêmio não ia dar um chutezinho a gol O goleiro pulou como um peixe pra pegar essa Não foi dessa vez Mas agora foi Cruzamento da direita e cabeça nela 3 a 1 Corre que dá tempo Dá tempo de levar mais um Eu não tô dizendo que esse goleiro tá areado Ele espalmou pra dentro e a bola ainda bateu nele dentro do gol Fim do massacre Será que Renato ainda vai dizer que tem o melhor futebol do Brasil? Aí a gente canta como Porque imortal Se morre no final Libertadores, eu vou seguir o meu caminho e te esquecer Pensar um pouco em mim, tentar viver Seria o bastante Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha com a galera E aí E aí E aí